Zilu toma providências após Zigo ser abandonado pelo pai. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zilu é aquela mãezona de dar apoio na hora das necessidades dos seus filhos, como ela fez com Vanessa, quando foi expulsa do BBB, que ela contratou avião pra ir buscar Vanessa, ficou com ela lá na mansão de Zilu, até Vanessa se estruturar, enquanto Zezé estava nos shows, fazendo os compromissos dele, como se nada tivesse acontecido. E agora, Igor se sentindo desprezado, abandonado pelo pai, como foi, renegado com a situação dos seus processos todos, Zilu simplesmente chama Igor para trabalhar com ela na campanha, que ela é candidata à vereadora pela cidade de São Paulo. Veja aí o que é que Igor fala dessa mãezona e deixe o seu comentário. O slogan dela é sem medo de ser feliz, mas tinha que ser o slogan sem medo de nada, porque tem-se alguém que não pode ver uma injustiça, que não pode ver alguma coisa errada, às vezes você vê alguma coisinha ali que você fala, não, deixa passar, ela, não, não vou deixar não, vai pra cima. É brava também, quem conhece sabe que é brava, mas brava porque tem que resolver as coisas. Então, assim, política, você precisa ter pulso firme, ainda mais quando você está começando uma carreira de política, eu tenho certeza que a minha mãe vai ter determinação, pulso firme, vai pra cima de tudo que ela se propõe a fazer. Exato. Estou bem feliz e orgulhoso também de... Porque não é só da boca pra fora, eu estou vendo como você está se esforçando e como você está se dedicando. 44180. Entendeu? Zilu Camargo que eu quero. Esse é meu filhão.